Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, no vídeo de hoje, gente Tá muito legal, vai ser muito legal esse vídeo É... Gente, eu quero agradecer a Ana Eu quero fazer uma surpresa pra ela Agradecer a esse ano Por tudo que ela fez por mim, sabe? Por ela tá comigo, por ela cuidar de mim Por ela Ser a mãe, a mulher, a esposa A companheira que ela é, entendeu? E gente, eu quero Eu comprei, eu fui num cacau show ali Eu saí de casa cedo pra comprar pão, né? Ela pensava que era isso Eu fui lá na cacau show, gente Comprei um chocolate pra ela, escrito assim, ó É... Eu te amo, obrigado Aí tem uns bombom Aí agora, gente, eu vou passar aqui na Na floricultura pra comprar um buquê pra ela Uma rosa, vou ver o que eu vou Comprar ali Só que, gente, eu vou me declarar Eu vou agradecer ela por esse ano Maravilhoso, que já tá acabando, né? O ano já tá acabando E eu quero agradecer Por ela Por esse ano, ela tá Tudo que ela fez por mim Todos os anos ela é maravilhosa, gente Todos os anos ela é maravilhosa Então eu quero Dar esse presente pra ela e agradecer Só Que eu vou fazer uma Uma trollagem com ela Uma brincadeira, gente Eu já tô até com dó dela Eu vou ignorar ela, gente Eu vou ignorar ela Vou ver se eu consigo, né? É... Eu vou Vou chegar com o pão, tudo E eu vou já chegar gravando O Daily Vlog E eu quero ignorar ela, tudo Vou ver até onde eu consigo chegar, né? Ignorando ela E depois eu vou Me... Tipo, dar o presente pra ela E agradecer Tudo que ela faz, gente Ela... Ela... Uma dona de casa Uma... Uma esposa maravilhosa Então... Bora lá Vamos ver se essa trollagem Se essa... Ignorar a Ana E vai dar certo, né? Então bora lá comigo escolher lá E vai dar certo, né? Meus amores Buquê comprado Aqui, ó Olha só que lindo Olha Agora É a hora Da trollagem Vamos lá pra casa Agora eu já vou entrar, gente Quando eu chegar em casa Eu já vou entrar Filmando tudo Trazendo Levando pão Tudo Então bora lá Que eu tô ansioso Olha, gente Que lindo esse buquê Anny Você que vai estar assistindo esse vídeo Depois, Anny Por favor Isso é só uma brincadeira Porque eu te amo, meu amor Eu te amo Você é tudo pra mim, tá bom? Ó Bora patrolar, gente Bora Eu vou guardar o buquê No porta-mala Que eu já tô chegando em casa Então Eu vou guardar aqui O buquê Aqui no porta-mala Vai achar Cheguei com o pãozinho Bora comer, né? Tô com uma fome danada Eu acho que aqui o povo também tá tudo com fome Bom dia, dona Carlinda Tá com fome ou não? Tá bom Então bora comer um pãozinho Né? Já tá na hora de comer um pãozinho, gente Bom dia, meus amores Vamos lá, gente Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês aqui Demorei, mas cheguei, mãe Fala bom dia aqui Fala bom dia Fala bom dia Bom dia, meus amores Vamos comer uns três pãozinhos? Vamos Vamos? Vamos Olha, gente Como que tá linda, gente Olha como que tá linda A Laurinha Fala bom dia, fia Bom dia Bom dia, meus amores Tudo bom? É, manda beijo É Vamos comer pão? É, vamos comer pão Deixa eu falar É, então, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês Vou mostrar Mostrar o negócio pra vocês aqui, gente Vamos pra praia? Vamos Tá com vontade pra praia? Tô Ela gostou da praia, gente Ela gostou Dona Carlinda gostou da praia Gente, acabamos de postar o vídeo de ontem, né? Aí tá ali, ó Já tá editado Já carregado o ar E a Laurinha tá aprontando O que que você tá aprontando, fia? O que que você tá aprontando? Hã? O que que você tá aprontando? Você já comeu? Já? Já comeu? Né? Vamos lá, meus amores Então Bora tomar café Bora tomar café, gente E uma fome Já tô Vou comer uns quatro pãozinhos Vou comer uns quatro pãozinhos Vamos lá, vó Vamos lá Vamos lá tomar café Vamos lá tomar café Vamos lá, vó Tomar café Vem, filha Tomar café Vem Você não me chamou pra café? Vamos lá tomar café, gente Vamos lá tomar um cafezinho Gostosinho Vem, filha Não me chamou pra você Não me chamou pra você Não me chamou pra você Vou pegar a fome Eu tô vendo seu pãozinhos aqui Tá gostoso, mãe? Fala, delícia Você não vai tomar café não, dona Carinda? Vou Você passou muita manteiga, Anny Não, tá do jeito que você comeu Nossa, você passou muita manteiga Não quer, não Olha o que você tá gravando isso É o jeito que você comeu todo dia Ah, não Vou começar de novo Tem uma gravação Você tá Ó, tá cheio de manteiga, Anny Não é que eu comeu Faz o certo Dá que eu faço Eu tenho que você comeu todo dia Agora você não quer? Ah, vou desligar, né? Isso é louco Como você faz o pão pra mim, né? Sério? Aqui, né? Eu cortei, ó Você tá brava, hein? Já cortei, filha Obrigado, viu? Obrigado O que tem que ir mais no pão, Anny Você é cheio de manteiga É o jeito que você come todo dia, hein? Ó, sem casa Vamos lá Começa Cereola Toma? É, eu É, eu É, eu É, eu É, eu É, eu Meus amores Depois do café aqui Que eu vou tomar aqui Eu vou Ver se eu dou uma ajeitada aqui Dar uma varrida É, eu vou lá Aqui É, eu vou lá É, eu vou lá Passo um paninho Só pra dar uma ajeitada E Por que você tá fazendo essa história? Por que você tá gravando vídeo desse jeito? Não tô gravando nada, não Tô de boa Não sei o que é Você não tá falando comigo Que você tá gravando vídeo desse jeito Eu sei o que é Gravando vídeo como, mano? Você não tá falando comigo Que você não deixa nem eu falar no celular Você saiu hoje Na hora que você for com a bolsa Nem um beijo já me deu É coisa só cabeça Aproveitar que eu acabei de tomar café E dar aquela passeadinha Porque a Laurinha gosta Todo dia de passear aqui na rua, né? Não Não? Você não quer passear com o papai? Não Não? Vamos lá passear? Não, só Vamos, então Abraça, papai Vem Abraça, papai Abraça, papai Vamos Vamos passear Pessoal, aqui é bonito pra caramba Aqui a rua é bem tranquila, entendeu? A rua é bem tranquila e não passa muito carro Então pra passear com ela, ela brincar aqui na rua É bem legal Não, pode gravar, vamos conversar Por que que eu tenho que trabalhar com esse jeito? Eu tenho que trabalhar com o que? Eu estou de boa Olha aqui, filha Olha lá O que foi, filha? Papai É, filha Papai Noel? Como que o Papai Noel faz? Como que o Papai Noel faz? Ho, 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 ho Vamos lá Gente, aqui tem umas vistas bonitas pra caramba Vou mostrar pra você Aqui tem uma serra, né? Tem bastante serra aqui em Florianópolis Santa Catarina Vamos lá Pessoal, aqui é lindo, hein? Aqui é bonito pra caramba Aqui é bonito pra caramba Não quer Vamos, filha, passear com o Papai? Hã? Ah, gente, meu Deus do céu, cara Eu estou com dó dela, cara Estou com dó dela, cara Ah, eu não sei se eu vou conseguir ficar muito tempo assim não, gente Coitada, cara Olha onde que ela está Tá lá do outro lado Já foi embora, gente, olha lá Meus amores A Anny foi embora pra casa É, filha, a mamãe foi embora pra casa Mamãe está triste Gente, isso aí Eu não sei, isso me dói tanto assim no coração assim porque a Anny é tão boa, sabe? A Anny, ela faz de tudo, ela é uma boa mãe, boa esposa Eu sei que é uma brincadeira tudo, né? Só que eu fico até Eu fico triste assim, sabe? Gente, estou chegando aqui Eu vou falar pro meu tio Me dar uma passeada com a Laurinha Tio, dá uma voltinha com ela, tio Quer ter nadado na piscina? Quer? Amor, quer Quer nadar na piscina, tia? Quer? Quer descer Quer descer? É E cadê sua bonequinha? Cadê a boneca? Cadê a boneca? Quente É? Quente É, tá quente, amor Cuidado, o chão tá quente Vem pra cá, vem Vem, amor Vai passear, então, vai Você quer passear, vai passear Vamos lá na pedreira, você vai fumando Vai lá passear com o tio Tio, ó Tio, ó Tio, ó Tio Tchau Tchau Tchau, pai Tchau Tchau, pai Gente, vamos lá, então Eu vou Vou ver o que eu continuo gravando pra vocês, né Tchau, amor Tchau Deixa eu ver aqui, gente Eu acho que eu vou já falar o que você acha Pode falar Meus amores, eu acho que eu vou falar Porque, coitado dela, né É, dá dó Dá dó, né Ela é tão boazinha, né Tão boazinha É, então eu vou chamar ela Ô, Anny Vou chamar Vem aqui um pouco Vem aqui Vem aqui, Anny Quero falar com você Por que você tá desse jeito comigo? Ô, Anny Por que você tá desse jeito comigo? Vem aqui Falar comigo um pouco Vem aqui, eu quero falar com você Vem, Anny Tô gravando um daily vlog E você não quer aparecer Tudo Fala um oi aqui, ó Todo mundo tá sentindo saudade de você Hã? Para Por que que você tá assim, amor? Você não tá aparecendo no daily vlog Não tá falando oi Você tá gravando tudo isso Hã? Para, amor Vou falar uma coisa pra você, meu amor Ó, vem aqui Vem aqui Taká Para de comer Filma aqui Que Essa minha pretinha aqui Mereço, Sabrina Eu sei que você não merece, mano Sabe o que você merece? Sabe o que você merece? Ó, eu vou te mostrar o que você merece Senta aqui Senta aqui Taká, filma aqui pra mim Taká vai filmar O que que essa menina merece? Taká, filma aí Que eu vou mostrar pra ela O que que ela merece Sabe o que você merece, Anny? Olha o que você merece Tem que ser uma coisa muito boa Quase, muito boa Ele vai tacar o papo de água na sua cara Ai, não é louco? Fez eu Desde cedo Ele tá me dando patada É, mas eu sabia Ó, o que você merece, Anny? Nossa, gente Isso é que é amor, hein? Gente, olha o que que ela merece Amor Maravilha Eu te dou esse buquê Esse buquê que foi caro Esse chocolate Pra te agradecer, amor Esse ano que você Não só esse ano Como todos os anos que eu passei Que eu passei E vou passar com você Agradecer pela esposa que você é Pela mãe Pela dona de casa Pela mulher Pela amiga que você é Muito obrigado por tudo Mãe, depois manda essa, Anny Ô, vai Jesus Hoje vai ter, vinha Hoje pode lavar até o pé Que hoje eu vou ter Ai, gente Será que você tá gravando? Não, percebi que quem tava gravando Gravando E quem tá entrando mora Não parava de gravar Falei, é isso aí Tá gravando de beijo Porque eu não vou editar esse vídeo, né? Ai, que lindo Dá cacau show Imaginar Meus amores Eu não aguentei Ficar com ignorância com ela E... Hoje amores Eu já tá querendo ir embora Eu já ia embora Pra racharia Junto com a minha Você ia ir embora Com a sua mãe? Eu já ia ir embora Eu já tava pensando O que eu vou levar Como que eu vou fazer Minhas mortes Ai, gente A pessoa tá de bola Você, você Você, você Você tem que assistir Eu não faço Eu não tenho nada Eu pedi pra cacau parar de gravar um pouquinho Porque eu queria me recompor Eu queria falar uma coisa pra vocês agora Pra finalizar esse vídeo Que no começo, né? Antes de saber a surpresa Eu tava muito triste mesmo Aquela hora que eu tava sentada ali atrás do carro Eu tava quase chorando Só que eu tava me segurando pra não chorar Porque eu sou o tipo de pessoa muito dura, sabe? Eu não gosto de me rebaixar, sabe? Se eu tava dentro de mim Nossa, ele tava me tratando assim Eu não vou mostrar pra ele Eu vou ficar na minha Depois ela ia me chamar pra conversar É, depois eu ia querer chamar pra você A gente sentar e conversar Então, olha essa vez que eu tô Eu tô tremendo por dentro Sabe quando o coração tá sentindo tremendo? Aí depois, quando ele veio com a surpresa Eu percebi que ele tava gravando tudo aquilo mesmo de propósito Aí misturou aquele sentimento Que eu não sei explicar pra vocês Mas eu tô muito feliz mesmo Eu amei a surpresa mesmo, sabe? De coração Consegui pegar ela Entendeu? E você... Gente, eu tô até agora, sabe? Eu tô feliz Dá pra vocês perceberem a minha cara Só que ao mesmo tempo eu tô... Eu não sei, eu ainda tô atrinche Você tá aí, não sei explicar, gente Não vai chorar agora no final, né? Não, não vai chorar Você tinha que chorar na hora que eu te entreguei É um pouquinho Não vou chorar agora Aí você... Você estraga o vídeo Mas faz tanto tempo assim que... Ao mesmo tempo que você não faz uma surpresa Faz tanto tempo que não faz uma gravada Quatro anos pra eu estar juntas Quatro anos é... É tempo pra caramba Eu só agradeço a Deus por... Você ter entrado na minha vida Muito obrigada mesmo pelo presente E a Laurinha E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado, então, né? Porque eu sei que vocês também botam muito fogo Querendo trollar, trollar, né? Não, é mais... O próximo vídeo é do Loja do 10 Dizendo sim pro Reginaldo Mas de como você vai falar isso? Já é o terceiro vídeo que eu falo Que até agora ela não falou nada Que ia gravar isso daí Então eu já deixo fazer isso, né? Gente, olha que coisa mais linda Eu mereço, viu, mano? Depois dessa aí, ó Próximo vídeo é Dizendo sim pro Reginaldo Na Loja do 10 Tá bom? Meus amores Espero que vocês tenham gostado Entendeu? Espero que... É... Você faça também com o seu esposo Com a sua esposa Entendeu? Porque é nesses pequenos detalhes Que faz a grande diferença do casal Entendeu? Então é isso, ó Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!